Hum, pode acontecer até nas melhores famílias do Brasil e do mundo. Quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é herança, pode apostar que pode ir parar nos tribunais. Confira nesse vídeo 12 heranças polêmicas do Brasil. Alguns famosos atores, cantores, humoristas que quando partiram o problema aconteceu. Bloco Social, começando! Hum, vamos começar esse vídeo por Agnaldo Timóteo. O cantor faleceu aos 84 anos em 2021. Ele deixou uma filha adotiva, Kate Evelyn, que tem direito a 50% de sua herança de 30 milhões de reais. A outra parte ficou com os irmãos e também com alguns sobrinhos. Mas Timotinho, empresário que cuidava de sua carreira, entrou na justiça querendo ficar com parte dessa herança. A família diz que Timotinho é um mentiroso, que ele nunca foi parente. Timotinho promete fundar um museu e também uma biografia sobre Agnaldo Timóteo. Por enquanto, tá tudo na justiça e até hoje. Cerca de 3 anos depois, essa herança ainda não foi distribuída. Pode ou não pode? Muita gente sempre achou Rita Lee pouca louca, que ela não daria certo nesse universo. Pois é, muita gente se enganou. Ao contrário do que pensam, Rita Lee tinha uma vida social e uma vida financeira super organizada. Ela deixou cerca de 30 milhões de reais para seus herdeiros. Muitas músicas e livros foram lançados e ainda serão. Com Roberto Carvalho, ela teve três filhos. O Beto, o Antônio e o João, que são herdeiros de muita coisa que ainda vai ser lançada. Com o nome de Rita Lee, que nos deixou aos 75 anos vítima de câncer em 2023. Grande rainha. Já a atriz Beatriz Segal sempre foi um dos maiores nomes das novelas brasileiras. Aparentemente, sempre bem financeiramente. Foi mãe de Sérgio, Mário e Paulo Segal, que herdaram sua fortuna. Mas algo chamou atenção na sua herança. Em seu testamento, ela deixou para seu fiel escodeiro, um motorista, um carro zero quilômetro, com tudo de melhor que havia no mercado quando ela faleceu. Aos 92 anos, em 2018. E mostrou para todo mundo, mais uma vez, que além de grande atriz, ela tinha um enorme coração. Eu sempre lembro dela na novela Anjo Mal. E você? Já o global Cid Moreira viveu dias bem complicados. Desde 2021, o filho adotivo Roger Moreira e o filho biológico Rodrigo Moreira acionaram a justiça para interditar o pai, para ficar com a guarda do pai e também para ficar com os bens. Acusaram a atual esposa do narrador que ela estaria acabando, mudando tudo no testamento do pai para ficar com o dinheiro. Deu muita confusão até que em 2022 a justiça entendeu que Roger Moreira, o filho adotivo, não tinha direito à herança. E que agora, quando o Cid, que a gente torce que demore muito falecer, Fátima, atual esposa, terá direito a 50%. Enquanto Rogério, o filho biológico, terá direito aos outros 50% de 100 milhões de reais. Quem passou por uma situação bem pior, mas em morte, foi o cantor da MPB, Emílio Santiago, que faleceu aos 66 anos em 2013. Ele deixou uma fortuna de cerca de 10 milhões de reais, que deveriam ser divididos entre filhos, netos e ex-mulheres. No entanto, a divisão da herança gerou muita polêmica na justiça. Um dos filhos de Santiago, Márcio Tadeu, entrou na justiça contra os outros herdeiros, alegando que ele havia sido excluído no testamento. Tadeu também afirmou que havia sido maltratado pelo pai durante a vida e merecia, sim, uma parte maior da herança. O caso foi parado na justiça e ainda está em andamento. Nesse tempo, apareceu um cantor que se dizia filho de Emílio Santiago e pediu na justiça o exame de DNA. A exumação do corpo foi feita e, anos depois, foi comprovado que ele não era filho do cantor. Foi tanta polêmica que, somente anos depois de sua morte, é que descobriram ou alguém tentou tirar o cantor de um armário, afirmando que ele era bissexual. Pode ou não pode? Tem também história linda, como a da atriz Eva Todor, que morreu em dezembro de 2017, aos 98 anos. Ela não tinha filhos e não era casada na época da sua morte. Seus bens foram divididos entre sete funcionários mais próximos, que foram nomeados seus herdeiros em seu testamento. Os funcionários receberam uma parte da herança em dinheiro, bem como uma parte da propriedade de Todor, incluindo seu apartamento no Rio e uma casa em Miguel Pereira. A decisão de Todor de deixar a herança para seus funcionários foi considerada um gesto muito generoso e inesperado. Ela era uma mulher muito privada e não havia divulgado publicamente seus planos para sua herança. No entanto, seus funcionários eram muito próximos dela e consideravam uma segunda mãe. Eles estão todos muito agradecidos pela herança até hoje e, para muita gente, é realmente um gesto nobre. A herança de Clodovil Hernandes, estilista polêmico que faleceu em 2009, é uma das mais polêmicas do país. Ele tinha 71 anos quando nos deixou e não deixou herdeiros. No entanto, ele deixou uma fortuna estimada em 50 milhões de reais, que foi dividida entre seus funcionários, amigos e animais de estimação. No entanto, alguns herdeiros entraram em confusão. Alguns funcionários alegaram que haviam sido injustiçados e que mereciam uma parte maior da herança. Outros alegaram que haviam sido enganados por Clodovil e que não sabiam que estavam recebendo parte da herança. Por outro lado, uma mansão na cidade de Ubatuba gera muita polêmica. Clodovil não teve filhos nem deixou herdeiros para essa propriedade. Em seu testamento, o estilista e apresentador, ex-deputado, propôs a criação da Fundação Isabel Hernandes, em homenagem a sua mãe, que teria como sede a casa em que Clodovil morou na cidade. Mas quem vai tomar conta? Já o cantor Calbi Peixoto faleceu aos 85 anos em 2016. Ele não teria tido filhos biológicos e, quando faleceu, não deixou nenhuma fortuna, mas deixou um legado muito grande na música brasileira e também, claro, direitos autorais. Hoje, na justiça, uma suposta filha disputa, quer fazer o DNA para provar que é filha e a sua ex-empresária quer provar na justiça que tinha um casamento, uma relação estável com o cantor. Por enquanto, essa disputa continua na justiça. Já o nosso querido Vando, Yaya Eoiô, você é luz, faleceu aos 62 anos em 2012. Ele não deixou o testamento para seus 10 milhões de reais e, claro, ainda direitos autorais sobre suas músicas. A divisão da herança foi marcada por uma disputa. Os filhos de Vando alegaram que a ex-mulher do cantor, Maria do Carmo, havia sido beneficiada indevidamente na divisão da herança. Maria do Carmo, por sua vez, alegou que os filhos de Vando estavam apenas tentando tirar vantagem dela. O caso continua na justiça e deve demorar mais alguns anos para ser resolvido. A herança de Chico Anísio também teve confusão. Ele deixou cerca de 50 milhões e também, claro, direitos autorais. Ele faleceu aos 80 anos em 2012. Anísio teve oito filhos com três mulheres diferentes e não deixou o testamento. Os filhos mais velhos, Niso, Lug e Bruno Mazeu, são atores e comediantes. Eles alegam que a viúva de Anísio, Malga de Paula, havia se aproveitado do comediante nos últimos anos de vida e que ela estava tentando controlar sua herança. Malga de Paula negou as acusações e afirmou que estava apenas tentando proteger os interesses dos filhos menores de Anísio. O caso foi parar na justiça e até agora, mas de dez anos depois, ainda não foi resolvido. Já o apresentador Gugu Liberato, que faleceu aos 60 anos em 2019, deixou tudo certinho. Um testamento com seu um bilhão de reais divididos entre seus três filhos e cinco sobrinhos. Bom, era assim, 75% para os três filhos e 25% para os sobrinhos. Mas a companheira Rosemíria, mãe dos três filhos, entrou na justiça questionando o testamento e questionando que ela seria a esposa do apresentador. Para piorar toda essa história, apareceu agora um suposto filho de Gugu Liberato, que ele teria tido, sem saber, aos 14 anos de idade. Já se vão quatro anos, se seguir o ritmo dos outros casos, bom, tem muita água ainda para rolar nesse rio. E aí, será que merece confusão mesmo? Será que o caminho é a justiça? Ou eles poderiam se entender? Curte, comenta, compartilha, bloco social.